Amores, minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Preparados para o dia das mães? Estão preparadas? Olha só, hoje eu trouxe uma caixinha aqui que a Vitória Distribuidora me enviou. Caixinha Vitória Distribuidora, cheia de recebidos, coisa boa, novidades, lançamentos. Vamos abrir juntas essa caixinha Abelha Rainha pela Vitória. Deixa o like do amor e se inscreve no canal se você gosta da distribuidora. Se você também participa do grupo Vitória Distribuidora. Se você gosta da Abelha Rainha, está sempre aqui no canal, atrás de vídeos, resenhas, novidades sobre a marca. Se inscreve, minha amiga, fica por aqui e bora saber o que temos aqui nessa caixinha tão fofa. Alguns lembretes, alguns lembretes da Vitória Distribuidora. Eles atendem todo o Brasil, todo o Brasil. Ótima comissão de 40%, você ainda ganha brindes. Se você indicar para a amiga, a amiga começar a revender, pagar o boleto, você já está aí pronta para ganhar o seu brindezinho. Então, gente, vale muito a pena. Tem mais informações aqui na descrição, só vocês dão uma lida. Mas Vitória Distribuidora, ótimo atendimento, ótimos produtos. Eles são tanto revendedores quanto distribuidores. Também revende produtos da Abelha Rainha, entre outros catálogos também. Então, se eu não quero revender, eu quero comprar produtos da Abelha Rainha, dá para comprar também pela Vitória Distribuidora, tá bom? Mas eles são maravilhosos. Indico de olhos fechados. Já temos aí uma parceria com, de quê? Uns cinco anos? Uns quatro, cinco anos juntos. E eu adoro, indico para vocês assim, com o coração aberto. Bora saber o que temos aqui. O que a Cris, linda, me enviou. Vou abrir aqui a caixinha. Bem, já vi que tem muito lançamento. Fiquei muito feliz com essa caixinha. Olha só. De primeira, elas mandaram aquela máscara capilar com vitamina C e colágeno. Gente, eu estava doida. Eu estou, né? Doida para testar essa máscara. Com certeza teremos resenha aqui no canal por esses dias. Então, se inscreve. Fica por aqui. É um lançamento aí, né? Desse ciclo. Que é essa campanha aqui, ó. Abril, maio e junho. E eu estou muito ansiosa para testar essa máscara. Vou fazer uma hidratação. Vou fazer um tratamento com ele. Só faltou um shampoo, né, Abelha Rainha? Vocês têm que lançar a máscara e pelo menos o shampoo, gente. Vou fazer um kitzinho. De coisa de kit. A gente quer o que? A família inteira, entendeu? Se inscreve no canal, tá? Que vai ter aqui, ó, vídeos com essa máscara de vitamina C para o cabelo. Vitamina C regeneradora. Olha que eles mandaram também. Maravilhoso. Vou testar hoje mesmo. Sabonete esfoliante facial com vitamina E da Rosatim. Cara. Também é um lançamento, super lançamento, com óleo de rosa mosqueta. Eu já usei a linha completa. Já usei. Eu tenho aquele tônico, né? Tipo um tônico. Tem o óleo, o creme e eu amo a linha toda. Então agora nós temos aqui o sabonete esfoliante. Quer dizer o quê? Que ele é dois em um. Ele é sabonete e também esfoliante. Eu adoro. Pra quem tem uma vida corrida, quer fazer tudo no chuveiro, tem que ser essas praticidades aqui, né? E ele já é um sabonete junto ao esfoliante que ajuda demais no nosso dia a dia. Vou usar hoje com vocês. Olha o que temos aqui também. Máscara para cílios, fantastic. Também lançamento. Cara! Teremos vídeos de make aqui no canal. Embora a onda possui no Instagram um vídeo de maquiagem só com a abelha rainha, mas aqueles vídeos rapidinhos, né? Infelizmente eu não consigo postar aqui no short, porque o short é muito pouco tempo, né? De vídeo. Consegui postar lá no Instagram. Então se você ainda não viu, você que tem Instagram, vai lá ver. E aí ganhamos aqui também essa máscara de cílios. Vou estar gravando com vocês, usando com vocês, tá bom? Teremos resenha dessa lindeza. Também mandou o lançamento que eu amo de paixão. Amo de paixão. Que é o Coisas Boas Casa. Ele mandou esse daqui, ó. Esse cheirinho é de, deixa eu ver, mandarina e pimenta rosa. Eu queria ele por causa do pimenta rosa, que é doce geralmente, né? Mas eu não tenho noção da fragrância dele, gente. Vou testar com vocês também, porque eu não tenho noção do cheirinho dele. É um lançamento, tem três, tem esse, tem mais dois na revista. E eu tô doida pra testar, pra sentir o cheirinho dele, porque eu amo esse aromatizador de casa. Tem um monte, sempre tô comprando. Eu amo aquele de baunilha. Vocês sabem que é o meu preferido, né? Agora vamos ver esse de pimenta rosa e mandarina. Esse também vai ser o meu preferido. Também tô ansiosa pra testar. Tem também aqui um batom que eu amo, com aquele Malva Chique. Eu pedi ele de novo, gente, porque... Ah, ele é muito lindo, gente. É um batom muito lindo. As meninas amam, minhas clientes amam esse batom na maquiagem que eu faço nelas casual, né? E ele dura muito tempo nos lábios também. Aí eu pedi mais um, porque o meu outro acabou. E aí eu falei, elas falaram, você quer algum batom? Eu falei, eu quero uma Malva Chique. E eles mandaram realmente. Eu adorei. Obrigada, Cris. Eu achei importante pra mim. Por quê? Teve um desses dias, eu tava com uma dor nas minhas pernas, gente. Não sei o que pode ser. Tanto que eu falei pra vocês, né? Eu fui no hospital, fiz vários exames, enfim. Eu comprei esse creme para as pernas, olha só, da linha Corpore. Porque ele fala, ó, que ele é o ideal para massagens relaxantes nas pernas de pés cansados. Porque minha perna tava com uma dor horrível. Das minhas veias fica saltada assim pra fora, sabe? Gente, não sei o que que é isso. Fui no médico, vamos ver os exames que vai acontecer, né? E aí eu comprei esse daqui, ó, pra eu estar passando depois do banho, né? Pra dar uma relaxada, não sei o que pode ser ainda, né? Pra dar uma relaxada. Nunca usei. Vou testar agora por esses dias. E vou dando feedback aqui e no Instagram, tá? Mas quem já usou, comenta aí, porque eu vou estar usando e quero mais informações. Tá bom, minha amiga? E por último, que vai ser um vídeo separado, que eu vou gravar pra vocês. O novo perfume do Nii. Ai, meu Deus, eu sou muito ansiosa pra testar esse perfume, cara. Perfume Duny, Abelha Rainha, com 75ml. Vou testar, vou dar o meu feedback verdadeiro. Porque vocês sabem que eu falo a verdade. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo também. Eu espero gostar. Então fica de olho que eu vou postar, tá? Tanto lá no Instagram, quanto aqui no YouTube. Um videozinho rapidinho desse perfume aqui maravilhoso. Que é uma opção aí, né, gente? Para o Dia das Mães, que já é domingo. Então aí, procura sua revendedora que tenha pronta entrega. Você já compra. Eu vou estar gravando o vídeo primeiro. Eu espero o vídeo, tá? Que eu vou postar amanhã. E aí você já compra pra sua mãe, se você gostar, assim como eu. Tá bom, minha linda? Esses foram os meus lançamentos pela Vitória Distribuidora. Cris, eu amei tudo. Vou testar todos. Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro, né? Quando a Cris me manda esses lançamentos, novidades da Abelha Rainha. Porque temos aqui conteúdos, né? Pra gravar pra vocês. De lançamento. Falar o que eu acho, o que eu não acho. Se eu gosto, se eu não gosto. Se é bom, se é ruim. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve nesse canal, tá? Sempre tem esses vídeos aqui no YouTube. Eu sempre trago vídeos da Abelha Rainha. Acredito que pra quem revende, pra quem tá conhecendo. Ajuda bastante vocês, tá? Os contatos estão todos aqui na descrição. WhatsApp, tudo, gente. Pra vocês irem lá e conversar com eles. O atendimento é nota mil. A entrega também é nota mil. Eles são uns amores. Vão receber vocês muito bem. Eu tenho certeza disso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve nesse canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Vai no meu Instagram também. Lá tem o destaque, a Abelha Rainha. Com vários videozinhos rapidinhos. Com várias dicas. Que vai te ajudar bastante, tá bom? Beijo nesse coração cheiroso. Que eu amo de paixão. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Beijão e até lá.